O programa Talvez Agora Atenção Foi dada a partida Para o quarto páreo do programa Pário de Amadores Hernani Pires Ferreira Hotel Four Seasons vai tomando a primeira colocação Avança por fora, Jay Joplin Hotel Four Seasons, Jay Joplin Jay Joplin sacou a cabeça, pescoço Hotel Four Seasons em segundo Tiraram 3, 4 corpos de vantagem Em terceiro vai atuando I Love Your Hit Me Em quarto, lá por fora, Padrinho Em quinto, número 4, Chachama o tema Em sexto, número 2, Olympic Emirates Avança por dentro, tenta e toma a quinta Vai no último posto, número 7 Greenback Uno, entraram pela variante Jay Joplin, com Chico no dorso Mantém 2 e 3 corpos de vantagem Hotel Four Seasons em segundo Lá por fora, ganha o terreno I Love Your Hit Me Tomou a segunda colocação, Hotel Four Seasons Próximo em terceiro, número 2, aparece em quarto Olympic Emirates, com Rubinho e Penelas no dorso Contorna a curva de chegada Entram pela reta final E Jay Joplin mantém 2 e 3 corpos de vantagem Hotel Four Seasons tomou novamente a segunda colocação Cruzaram a seta dos 300 Na ponta, Jay Joplin Tem 3, 4, 5 de vantagem Avança I Love Your Hit Me Avança cá por fora, Olympic Emirates Nos últimos 200 E o Jay Joplin é ponteiro Ele mantém 3 e 4 corpos de vantagem Avança cá por fora, Olympic Emirates Na ponta, Jay Joplin Alô, Chico A tão sonhada vitória O Jay Joplin vai dividindo a raia Cá por fora, Olympic Emirates Tenta a segunda, vamos se aproximando do espelho Cruzam a faixa final Jay Joplin Olympic Emirates I Love Your Hit Me Greenback Uno Hotel Four Seasons Padrinho Valeu